Sente, ó Vamos ver o que é esse tempo todinho Parece que não gostou, né, Samara? De novo, de novo O que? Mais um É dois? Creme pro corpo e sabonete É creme de que? Pene, não tira o leite E é bom, viu? Às vezes eu chego em casa meio com a cor do sol A pele queimada Olha, vocês que estão aí assistindo esse vídeo, tá? É presente antecipado aqui Pode ir organizando o presente e deixar lá em casa, tá certo? Meu presente eu já disse que é que é esse aí Hum, não vou te dar não É Eu amei, mano Gostou? Eu amei Gostei Já comi bolo aqui só Ainda tem mais bolo Meu Deus, aí depois o resto nem quer mais bolo Gente, ó, saímos da casa da Samara Viemos aqui pra praça Conjunto Esperança Conjunto Esperança Aí ele tá procurando estacionamento A gente tá aqui Eu vou gravar um pouquinho pra vocês Vou mostrar aqui como que é Olha, gente, tem brinquedos aqui, ó Parece ser bem animada aqui Você vai vir? Não, não vai, você vai continuar, mano Mãe vai Eu nunca fui Mas tua mãe vai Tem um medo Não, que medo Não, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai A gente tá volando aqui Não Vai parar, vai, vai cruzlar Não vai, vai, vai Não, nunca vai Não vai na Samaraune Ah, tu vai na Rappi-Aitra É Vai Vai ficar lá e sem Rappi-Aitra Vai É mais de uma volta, mãe É bem animada, ó Dá oi, amor Tá gostando? Boa Casal top aqui, ó Olha, ó Olha aí, ó Meu presente, onde é que vai ser? Esse aqui é carvão? Meu presente Caranguejo, caranguejo Caranguejo, amor Meu presente Caranguejo, ó Rancho da Arena Rancho da Arena Rancho da Arena Picanha aí, picanha Segura 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 Vai, vai, vai Segura Você tá achando graças Olha o fone do carrinho Você acha aí Esse nervosinho Chega, tá gelado Passa trevendo todo dia Um grito do interior, amor Segura Aí é show Porque você vai daqui pra lá Agora é só rodar só aqui, né? É legal, viu? Aí, papai Aí, gente Aqui tem creme, ó Aqui é açaí Pai, eu quero a minha agora Oi, filho Ah, tem uma ferinha ali Vamos gravar lá Ó, aqui é salgados É uma loja É uma loja Tem de tudo que você deseja É mesmo? Aí, aqui é o que? Vixe o meu presente Aí, ó Olha aqueles novos usados ali Ah, não tem ferinha, ó Ó, aqui tem um negocinho De atirar, ó Batata ali, ó Vem, Samuel Churros, ó Churros Olha os churros Chegou o carro do churros Ó, trufas Tem de tudo um pouco aqui Olha a feira ali Tem a feira Não é pra cá, não? Não, tem a feira Aqui, ó Tem pessoal brincando ali, ó Cadê a mão da tua irmã? É, pra pietra É, pra pietra Aí, gente A feirinha aqui Que legal Tem de um tudo aqui Pra vender, ó É o que vai na feira Tem de um tudo aqui É Cheada, assim, ó Meu filho, aí, não vem dentro, minha filha Não vai derrubar você aí dentro Vamos embora Falarem Tem de um tudo aqui, ó Hoje Esse é o que vai ser É o que vai ser O que vai ser? É, ó 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 Se você crescer, crescer, crescer o que você quer fazer. Step 4. F*** everybody, just do seu o seu. Go away! Música Como é aí, Ney? Como é? Como é que o Andê estiver lá em cima e embaixo não provoca Na hora que ela estiver subindo Aí eu estou prontinho Eu vou pegar a roupa também E aí, Samara, está agora? E aí, Samara? E aí, Samara?